Na tarde de sábado, o acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364. De acordo com informações, o acidente envolveu um carro e uma motocicleta e de imediato a equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local até a chegada da PRF. A colisão aconteceu na BR-364, exatamente nesse local onde estamos, onde um automóvel de passeio e também um motociclista seguiam no mesmo sentido, de Cacual para Pimenta Bueno, quando em dado momento o condutor da motocicleta foi fazer uma conversão à esquerda para ter acesso ao bairro Riozinho. E foi aí que durante uma ultrapassagem o acidente aconteceu. Com a força do impacto, a motocicleta continuou o percurso pela rodovia de forma desgovernada, sem o condutor, por cerca de 130 metros até entrar no Matagal. Uma equipe de socorristas de Espigão do Oeste foi quem realizou os primeiros socorros à vítima, até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros de Cacual no local. A informação chegou para a gente que seria um acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma carreta, um veículo de grande porte. Mas quando nós chegamos no local, uma equipe de saúde do município de Espigão do Oeste trafegava pela BR na hora do acidente. Então eles realizaram o primeiro atendimento, estabilizaram a vítima. E quando nós chegamos a gente só transportou ela para a nossa viatura e fizemos o transporte até o hospital para receber os maiores atendimentos. A vítima está se queixando de um pouco de dor na região da coluna e algumas escoriações nos membros superiores. A Polícia Rodoviária Federal, ao chegar no local, colheu informações necessárias e registrou o boletim de ocorrência. O condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, porém testou negativo para a alcoolemia. A polícia Rodoviária Federal, ao chegar no local,